Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. A Brigada Militar e o Samu de TAPES atenderam na noite de ontem uma ocorrência de cabotamento próximo a bem-estar na RS-717 em TAPES. Conforme informações, o acidente envolvendo o veículo Fiesta de cor preta foi causado devido a uma capivara que atravessou a via e acabou colidindo contra o veículo. Os bombeiros voluntários de TAPES foram acionados e auxiliaram no resgate às vítimas. E orientaram que os motoristas que trafegarem pela região fiquem em alerta devido a grande quantidade de animais que trafegam de um lado para o outro na via.